Coisas menores que partículas de poeira em nossos olhos podem fornecer energia por milhões de anos para nos manter vivos. O DNA é pequeno e contém uma quantidade incrível de informações em sua dupla hélice. Pode parecer pequeno quando pensamos que coisas infinitesalmente pequenas são necessários para se construir um universo inteiro. O tamanho de uma coisa não tem nada a ver com seu poder. A alma é provavelmente pequena, mas tem energia para se reencarnar. Esta é uma frase que explica como o Kaito renasceu em Hunter x Hunter. Um processo curioso que deixou muitas perguntas no ar como Kaito pode alcançar os níveis de Meruim por ter voltado no corpo de sua irmã gêmea? Qual o nível de força e seu potencial? Kaito é considerado um dos personagens mais fortes em Hunter x Hunter? Quer as respostas para essas perguntas? Tos Lico vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Dessa vez com mais um vídeo de Hunter x Hunter. E falando sobre Kaito, um dos hunters mais interessantes da série, mas que teve pouco tempo de tela. Muito pouco desenvolvido, mas que deixou diversas perguntas no ar. Qual o seu nível de força antes da sua morte e claro, agora reencarnando como a irmã gêmea de Meruim. Ele pode realmente alcançar o nível do rei das formigas quimera. Assiste até o fim, está bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Inscritão que é manganático, dispara o like para dar aquela fortalecida e divulgar mais esse vídeo. Então é isso, bora lá falar mais dos poderes de Kaito em Hunter x Hunter. Kaito surge pela primeira vez como sendo um discípulo de Jim Friggis. E após sua morte nas mãos de Pitou, renasceu como uma formiga quimera e irmã gêmea de Meruim. Colt chamou de reina em homenagem a sua falecida irmã a esse renascimento. Mas com o passar do tempo, Kaito quis chamar novamente por seu antigo nome. Muitos talvez não saibam, mas Kaito é o primeiro Hunter introduzido em toda a história pelo mangá. O anime de 2011 não desenvolveu muito da sua história de fundo, deixando várias coisas de fora, infelizmente. Kaito, a exemplo não sabe aonde nasceu, em algum momento da sua vida ele se tornou um discípulo de Jim Friggis. Uma experiência que acredita tê-lo salvo de morrer em um beco pestilento pela miséria e a pobreza. E com isso ele aprendeu todos os rudimentos de se tornar um caçador, incluindo o uso do Nen, a sua aura e mesmo a sua habilidade incrível chamada Crazy Slots. Todas foram ensinadas pelo próprio Jim Friggis. Kaito finalmente acabou passando no exame dos caçadores, no entanto Jim não ficou satisfeito e deu a Kaito o último obstáculo. Ele queria que Kaito o pegasse e assim ele inicia aquela que ele disse ser a caçada mais difícil do mundo. O caçar Jim Friggis. É por conta disso que ele acaba na ilha Baleia e conhece Gon. Ele se tornou uma espécie de inspiração para o jovem, por isso temos toda aquela queda do Gon adulto acontecendo. O vínculo de ambos era muito grande. Mas bem, Kaito foi morto por Pitou e acabou renascendo como reina, irmã e gêmea de Meruen. Sabemos do potencial que Meruen tinha, mas e Kaito agora? Como uma formiga quimera, qual o seu real nível de poder? Ele pode evoluir assim como o seu irmão para um nível de algo parecido com Deus? Recapitulando um pouquinho, Kaito tem uma habilidade ensinada por Jim Friggis no seu Crazy Slots chamado Como eu poderia morrer assim? Onde quando seu desejo de viver perante a morte se torna grandioso, sua alma é transferida para outro corpo. E é assim que ele acabou no corpo da irmã de Meruen. Uma coisa que temos que analisar em Kaito para descobrir seu poder é olhar um pouquinho para antes dele virar uma formiga quimera. Você nota que Kaito pode ser considerado já um dos personagens mais fortes de todo Hunter x Hunter. Primeiro de tudo, ele aprendeu nem com o próprio Jim, que é um dos cinco principais usuários de nem toda a série de Hunter x Hunter. E quando o vemos lutar no arco das formigas quimera, ele matou diversas formigas com o único golpe da sua foice. O Crazy Slots permite que ele conjure algumas armas com o seu palhaço afixado a ela. Uma roleta aparece na língua desse palhaço com números que vão de um a nove e cada um corresponde a uma arma específica. Ali ele tirou o dois, a foice. E curiosamente ele disse que tirou um péssimo número, mesmo devastando não só as formigas, mas uma parte inteira da floresta. Se esse giro foi ruim, imaginem o que um giro bom pode fazer no Crazy Slots. Um outro ponto que demonstra o nível de Kaito antes da sua morte, também surge no episódio 85. A conversa entre Gon e Kirua, onde Gon comenta que Kaito lhe disse que poderia utilizar Enn. Quando sua aura é convertida em uma espécie de território e o Hunter pode sentir tudo o que se move nela. Kaito estava utilizando um Enn com raio de 45 metros. E Kirua diz que aqueles chamados de Mestre Inunen podem controlar por cerca de 50 metros. Só que na verdade o Enn utiliza muita energia e Kaito manteve isso ativo por uma noite inteira. O que provavelmente confirma que ele pode passar desse raio com toda a certeza, caso utilizado em uma menor escala de tempo. Piton se interessou em lutar contra ele e um erro comum é achar que Piton matou ele facilmente. É muito claro que a diferença de força entre Nefer e Piton e Kaito é enorme. Só para terem ideia o Enn de Piton chegava a 3 mil metros de raio. E Kaito sabia que Nefer Piton o dominava até certo ponto. Porém no momento de calcular uma estratégia eficaz contra ela, ele vacilou. Ele ficou completamente surpreso com seu ataque repentino e muito rápido. E acabou se perdendo em pensamentos em como poderia fazer para salvar Gon e Kirua dando a chance de escaparem do inimigo. Foi nesse exato momento que Piton lhe deu um golpe mortal o que acabou levando a sua morte. Ele percebeu que estava lidando com um monstro absoluto e tenta garantir a segurança dos meninos quando tem o seu braço decepado e posteriormente morre. Se Gon e Kirua não estivessem lá naquele momento, Kaito poderia ter escapado e apesar de todas as desvantagens de Kaito, Piton gostou tanto desta batalha o suficiente para tentar reanimá-lo. Mas então Kaito volta a vida em um embrião desnutrido da rainha Quimera, a irmã gêmea de Meruen. E o rei das formigas era tão voraz que todos os nutrientes dos milhares de corpos que a rainha vinha consumindo foram tomados por ele ainda em seu ventre. Deixando-o. Reina é um estado subdesenvolvido e esse pequeno ser se tornou Kaito. Foi assim que ele retornou. E isso acaba gerando uma pergunta, Kaito poderia ser considerado um dos personagens mais fortes de Hunter x Hunter atualmente, se não o mais forte por ser irmã gêmea de Meruen nesse ponto? Afinal Meruen tinha um potencial ilimitado. E bem, deve ser mantido em mente que desde que renasceu, Kaito amadureceu rapidamente, muito mais do que um ser humano. Em poucos meses já estava grande. Isto sugere que embora tenha sido privado dos nutrientes no útero da rainha formiga, ele ainda possui as características, sim, de uma formiga Quimera. O que poderia lhe permitir ultrapassar seus limites anteriores facilmente. Alguns contrapontos é que não sabemos se Kaito ainda tem o Crazy Slots e que tipo de Nen ele vai utilizar. Visto que o Nen é o controle da sua energia vital e a sua categoria é definida no seu nascimento, como uma espécie de impressão digital. Anteriormente ele era um conjurador. E considerando que Reina não recebeu os nutrientes da rainha, mas absorveu a alma de Kaito, é bem possível que sim, o seu Nen seja o mesmo do passado. Mas outro contraponto é que se as formigas Quimeras como Meruen e os guarda-reais são tão fortes, é porque foram alimentadas com milhares de humanos por dia, por cerca de um mês inteiro em seu casulo. Kaito nasceu prematuramente como um feto sem ser alimentado com esses nutrientes para o seu crescimento e desenvolvimento. Isto pode ter afetado e tornado forte apenas como formigas Quimeras normais, o que por si só já o colocaria como alguém realmente mais poderoso do que a maioria dos hunters que conhecemos. Pois as formigas Quimeras são muitas vezes mais fortes do que os alimentos ou espécies do que são feitas. E Kaito era excepcionalmente forte como um humano. Caso o autor siga pelo caminho de que o corpo de Reina tem todo o potencial de evolução, mesmo não tendo os nutrientes, por ser irmã gêmea de Meruen, Kaito tem o potencial para alcançar os níveis pelo menos da guarda-real. Não duvido que possa se equiparar sim ao seu irmão. Atualmente Kaito é tão forte como o Meruen? Definitivamente não. Ele pode se tornar mais forte do que era em seu corpo humano adulto. E claro, tem o fator X de tudo, sobre o Nen se tornar mais forte após a morte. Não sabemos como isso funciona quando aplicado literalmente em uma reencarnação. Portanto, Kaito por si só já tem o potencial para ser um dos hunters mais poderosos por diversos bons motivos. Desde despertar uma nova categoria de Nen ou até mesmo na simplicidade de sua força e reflexos agora sobre humanos gerado por seu corpo quimérico. Uma mescla de formiga e humanos gerando o potencial da evolução infinita combinada em um único ser. E é isso meus amigos, é um personagem interessante. Eu creio que talvez Kaito possa retornar se tivermos um arco de Jairo. Se lembram de Jairo, personagem facilmente esquecido e que o anime não mostrou tanto. Mas o Jairo foi em direção a Cidade Meteoro e tem um grande potencial para ser o último vilão da série. Eu já fiz até um vídeo sobre ele, talvez eu faça um outro se você quiser. Só deixar aqui embaixo me dizendo. Aliás, me diz também o que você achou de Kaito atualmente. Ele tem o potencial para se equiparar a Meruen? Eu acho que não, mas tem tudo para ser um dos Hunters mais poderosos da série com toda certeza por conta do seu corpo quimérico. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir e fui.